Eu comecei em 93, fiz o ano inteiro que ele correu em 93, depois de duas provas em 94 ele veio a falecer, depois de três provas. Nossa, foi muito no comecinho do campeonato? Foi, Imola foi bem no comecinho, a gente fez Brasil, Aida, a última corrida dele, a última foi Imola, mas a anterior foi no Japão, que foi meu primeiro pódio. Então ele viu meu pódio e ele chegou lá com uma champanhezinha para brindar. Que luta na roda, isso é legal.